Eu trabalhei muitos anos com design digital em São Paulo e eu estava de saco cheio do que eu fazia e tal, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu comecei a fazer uma lista das coisas que eu gostava e aí eu listei. Plantar, cuidar de bichos, escrever e fazer comida. Mandei para essa casa há quatro anos e daí eu não sabia plantar e eu queria muito plantar e não sabia como. E aí quando eu estava procurando uma casa em São Paulo, eu olhava porque as casas em São Paulo não tem terra, que nem aqui, não tem nada. E daí eu comecei a aprender a plantar em espaços que não tem solo, em pequenos espaços. Foi daí que eu comecei a pesquisar mesmo sobre agricultura urbana e comecei a fazer cursos disso e daquilo. Comecei a estudar, comecei a tentar entender o que é agroecologia e daí eu conheci a agricultura sintrópica e daí eu comecei a me meter nessas coisas todas e desenvolvendo técnicas para poder plantar aqui. Então, no começo eu ainda comprava os containers, tipo jardineira de plástico. assim, depois eu fui aprendendo a usar as coisas disponíveis na cidade, né? Então, por exemplo, tem caixote, caixote de feira, eu uso muito caixote de feira e às vezes não precisa fazer nada com eles. Eu pego o caixote e já está pronto, né? Aí tem uns que eu uso madeira, esse canteiro aqui, ele foi todo construído com madeira encontrada na... Mulherão da porra. É, porque foi o primeiro que eu fiz sozinha. Aê. Então eu saio andando por aí, isso daqui eu catei em umas 3 ou 4 caçamas, daí eu venho carregando a pé porque eu não tenho carro e me sentindo a fortuna da porra, entendeu? E aí outra coisa muito legal que aqui em São Paulo tem em abundância, que é isopor, que isso aqui é onde vem os peixes congelados, não são restaurantes japoneses, então eles põem fora isso aqui. Sim. Daí eu pintei, né? Só pra ficar mais bonitinho, mas é um canteiro pronto, só tem que fazer furo embaixo pra ter o escoamento da água, porque tem toda essa coisa de tu fechar o ciclo, assim, né? De tu... A gente vive muito numa estrutura linear de produção, consumo e descarte, né? Só que o descarte nunca é descarte porque ele não sai do planeta, né? Então o que a gente... Quando tu tá vivendo numa cidade, principalmente, tu tem que aprender a reutilizar as coisas e fechar os ciclos, né? Então usar os materiais disponíveis na cidade, isso tem a ver também com o princípio da permacultura, né? Que é observar e interagir. E assim, o que que tu vai usar pra fazer um negócio? Tu vai usar o que tem mais em abundância no teu sistema ali onde tu tá. Música